De certa forma, em alguns momentos, o sabonete caía. E Valtinho, com aquela vontade de ser uma pessoa agradável, certamente era o primeiro, em todos os momentos, que ali pegava o sabonete. Mas eu era o primeiro que pegava o sabonete, hein? Eu não pegava o primeiro, não, hein? Sim, Valtinho. Me lembro da sua vontade em ser um caboclo prestativo. Mas você... Sim, sim.